A CIDADE NO BRASIL O Zé Filho está fazendo Vamos só dar uma lembradinha básica aqui Para a gente não esquecer Vamos lá então? Programa do Leite Um litro de leite por dia Para cada aluno do Ensino Fundamental 1 e 2 Saúde Com a central de regulação Zé Filho já acabou com as filas do HUT E para ajudar O HGV agora faz as cirurgias também à noite E Zé Filho já está lançando a carreta da mulher Que vai fazer exames de mamografia e ultrassonografia Educação Zé Filho vai dobrar o número de escolas de tempo integral E valorizar ainda mais o professor Segurança Zé Filho está colocando mais de mil PMs nas ruas Criou o Polícia nos Bairros A Polícia Itinerante e a Polícia Rural E vai colocar central de monitoramento nas cidades Com mais de 30 mil habitantes Novas empresas e criação de empregos Zé Filho já incentivou a vinda de 16 empresas para o Piauí Que vão investir mais de 4 bilhões de reais em nossa economia E criar mais de 10 mil empregos E vem muito mais ideia nova por aí Porque é disso que o Piauí precisa A gente pode confiar Zé Filho, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Zé Filho, cadê você? Chegou, chegou o Zé Pra mudar nossa história O Piauí quer vitória E canção de perder Chegou o Zé Pra trazer mais emprego Pra cuidar da saúde E da educação Chegou o Zé Pra plantar e colher Fazer tudo crescer E pra dar solução Chegou, chegou, chegou o Zé Tema de hoje Modernização do metrô Meu amigo, minha amiga do Piauí Há quanto tempo você ouve a promessa De que vão melhorar o metrô de Teresino? Faz tanto tempo que nem dá para lembrar Mais de 10 anos no mínimo Pois hoje eu quero dar uma excelente notícia para você A espera acabou Nosso governo vai cumprir o que muitos prometeram e não fizeram Quero anunciar que as obras para a modernização E a completa reforma do metrô de Teresina Vão começar ainda este ano É, ainda este ano E que daqui a no máximo dois anos Você receberá um metrô novinho em fundo Para se orgulhar ainda mais da nossa capital Dá uma chance pro Zé Zé Filho, governador Você vai ver agora, tintim por tintim Tudo o que será feito para melhorar o metrô O plano de ampliação apresentado pelo governo Vai acontecer nas nove estações do metrô de Teresina O projeto também prevê a construção de três novas estações Mafoá, Pissarra e São João O trecho de quase 14 quilômetros que liga o Itararé ao centro Vai ser duplicado E transportará cerca de cinco vezes mais passageiros Passando de 10 para 50 mil pessoas por dia As viagens também serão mais rápidas Diminuindo o tempo de espera de 30 para 15 minutos Com a reforma, as estações ganharão obras de acessibilidade Com rampas, elevadores, piso antiderrapante e sinalização O sistema de transporte terá ainda oito novas composições climatizadas Oferecendo mais conforto, eficiência e segurança Dá uma chance para o Zé Zé Filho, governador Mas espera aí, que milagre é esse? Como o Zé Filho, que está há cinco meses como governador Conseguiu desatar esse nó que estava travando com a reforma do metrô? Eu vou explicar Para começar, não fui eu que resolvi o problema do metrô Foi o nosso governo Primeiro, foi feito um plano de modernização do metrô no governo Wilson O plano era tão bom Que logo foi aprovado em Brasília Pelo Ministério das Cidades É o mesmo plano que você acabou de ver na reportagem Faltava o governo federal liberar parte dos recursos Porque é uma obra muito cara 445 milhões de reais A liberação aconteceu no fim do mês passado Mas é o governo do estado que vai arcar com a maior parte dos recursos Veja O custo da obra do metrô é de 445 milhões O governo federal entra com 217 milhões E o governo do estado com 228 milhões Através de financiamento da Caixa Econômica Federal Chegou, chegou, chegou o Zé Plano de governo Modernização do metrô Zé Filho vai fazer Reforma completa do metrô Com a construção de 3 novas estações A duplicação da linha Delgande de Seu Compra de novos trens, novos trilhos e outras melhorias Plano de integração metrô-ônibus A ser executado em parceria com a Prefeitura de Teresina Visando agilizar o sistema com um custo menor para o usuário Desse jeito fica bom para andar Como você vê Silvio, quem trabalha sério sempre chega lá Acabamos com a novela do metrô Pois é, quem trabalha Deus ajuda Parabéns para você, para o Wilson e a todos que ajudaram A modernização do metrô é apenas o exemplo do que nós vamos fazer quando você ganhar a eleição Por isso eu peço a você, dá uma chance para o Zé e vamos de metrô Zé Filho, governador Silvio Mendes Vice Para mudar nossa história Chega de promessas A reforma do metrô de Teresina foi aprovada E as obras começam ainda este ano Novos trens, novas estações, tudo novo Adivinhe quem acabou com essa novela Só pode ter sido o governo de Zé Filho E foi mesmo Zé Filho, governador Um bom governador Trabalha para melhorar a vida do trabalhador Melhorar a vida da família piauiense Zé Filho está pronto para isso Teresina precisa de um governador como o Zé Filho Comprometido com a nossa capital Para a gente trabalhar em harmonia Como estamos fazendo hoje Diário de Campanha Chegou o Zé para olhar pela gente E essa gente decente que cansou de sofrer A campanha de Zé Filho e Silvio Mendes Cresce a cada dia Colocando o Piauí para cima É a campanha da vitória E do alto astral O Brasil mudou E o Piauí já avisou que quer mudar também Porque aqui o povo se orgulha de sua terra E não baixa a cabeça para ninguém Nessa vez, olha o sangue De um parnaipano De um piauiense arretado E acima de todos Tenho orgulho de ser piauiense Estou preparado para governar esse estado de alto É o Zé Filho e o povo Juntos nos quatro cantos do estado Na região de Picos Zé Filho esteve em Jacobina do Piauí Recebeu o carinho dos moradores de Patos do Piauí Teve festa também em Maçapê Em Rio Grande do Piauí A certeza de uma nova história Estava em cada rosto Eu voto no Zé porque ele representa a mudança do Piauí Isso aqui é Zé e é Zé de novo Com certeza, é o melhor para o nosso Piauí E o Zé Filho deu outra vida ao nosso estado O povo de Jaicós também foi às ruas Confirmando o que as pesquisas já demonstram em todo o Piauí Chegou a hora da mudança É Zé Filho, governador Meu coração já é do Zé Filho É o Zé na cabeça A chance que tem para mudar é essa Você ganhou meu voto Obrigado No IATAPI, 24 horas Chegou, 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 chegou Zé A chance que tem para mudar é essa A chance que tem para mudar é essa A chance que tem para mudar é essa